Não há dúvida, vocês perceberam aquele livrinho pequeno? Então as primeiras palavras, é uma citação, começa assim, citando, nós queremos ser uma igreja samaritana missionária. Foi assim que Dom Antônio Muniz falou na audiência, na visita à Clínina, uns dois anos atrás lá em Roma, para o Papa, nós, no Nordeste 2, nós queremos ser uma igreja samaritana missionária. E depois ele citou os exemplos, três exemplos que ele citou, Padre Cispo, Padre de Apina e Frei Damião, samaritano nesse sentido de cuidar aqueles que estão na beira da estrada, não precisa de ficar, e também missionário para não ficar, uma igreja só, mantendo a pastoral tradicional, cuidando daqueles que já fazem parte do rebanho. Nesse sentido, nós acreditamos que Padre Mestre e Beapina é um mestre também para os nossos dias, não é só, lembrando o passado, mas também o presente. Por isso que colocamos aqui, igreja samaritana, o bom samaritano, o bom pastor, Jesus e as crianças, porque aqui foram criadas muitas crianças pequenas. No ano de 1977, tinha 90 crianças aqui nesta casa, na grande seca. 90 crianças com menos de 12 anos. Imaginem, dar de começo todo dia, uma turma de crianças. E aqui também houve uma mortalidade muito grande. Então é, neste ambiente que vocês estão aqui. Bem-vindos e obrigado pela visita. E volta outras vezes, eu sei que o exemplo de vocês, de São Francisco, mas lembra também, para chegarmos nas missões, de Padre e Beapina. Tá? Muito obrigado. 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 Obrigado.